Previsão do Tempo Oferecimento Vavaneu Face Olá Confira a Previsão do Tempo direto da redação da TV Informativo Os modelos meteorológicos mostram que a umidade ainda permanece no Rio Grande do Sul, em algumas regiões Por isso, o tempo será de sol com nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em Lajeado nesta quarta-feira Confira as temperaturas no mapa Na cidade de Lajeado a mínima será de 24 e a máxima de 33 graus Para o município de Forquetinha o tempo será semelhante ao de Lajeado com aberturas de sol e pancadas de chuvas A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 31 graus Para o município de Mussum a região do Alto Vale do Taquari o tempo será de sol com nuvens e pancadas de chuvas a partir da tarde A temperatura mínima em Mussum será de 22 e a máxima de 31 graus Música 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 Música